Sabe por que? Repita comigo Efésios 3.20 Deus é poderoso para me dar infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar Eu quero profetizar na tua vida, você vai permanecer em pé Você vai continuar na tua integridade e Deus vai te honrar José foi injustiçado na casa de Potifar Puseram na prisão e o diabo pensando, eu acabo com ele Mas Deus dizendo, eu estou trabalhando E lá, no lugar mais improvável No lugar onde ele poderia ter se revoltado Deus fala com ele e Deus vai falar com você Não temas, não se desespere Porque quando você passar pelas águas, elas não te submergirão E quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que te digo Não temas, eu te ajudo Aleluia Virá o poder de Deus atuante E aí, o copeiro e o padeiro do faraó Pisaram na bola e foram lá para a prisão que José estava E eu sei queridos, José não estava abatido José estava na expectativa do que virá E eu quero profetizar provérbio 23 sobre a tua vida A expectativa do que virá é muito maior do que você imaginou e projetou Porque haverá bom futuro E o Senhor vai te usar E eu quero que você guarde isso Mantenha o teu ânimo Mantenha a tua fé Você vai ouvir tanta besteira do inferno O diabo vai invadir o teu pensamento com tantas coisas Mas lembre-se sempre Com o mundo está o braço de carne Mas com você está o braço forte do Senhor, teu Deus E quando o diabo te assolar Não dê ouvido a voz de Satanás Continue crendo, continue sonhando Porque não há inferno que possa abortar o sonho de Deus na tua vida E chega o momento de Deus E tem a última estação antes do milagre E eu profetizo, esse domingo aqui pode ser a última estação antes do milagre Você permaneceu, você ficou firme Você vai viver E eu quero que você em nome de Jesus Em nome do Senhor Levanta tua mão e profetiza assim O meu destino final Será viver o sonho de Deus na minha vida Repita isso Eu creio Eu creio Em nome de Jesus